A todos vocês da imprensa aqui de Itauá e região, desde já nós queremos agradecer a todos os veículos de comunicação que estão aqui presentes, a Rádio Nova Difusora, a Rádio Cultura dos Inhamuns, a Sinal TV de Itauá, o LTV Regional e também ao blog do Rio de Esmar. É sempre um prazer poder contar com todos vocês que prestam um relevante serviço de apoio à justiça eleitoral, nos ajudando a difundir informações úteis relacionadas às eleições, informações essas que tanto atingem o eleitorado de uma forma geral, como até mesmo nossos colaboradores. E desde já nós queremos repassar alguns pontos importantes a toda a sociedade itauaense, todos que nos acompanham, todos os veículos de comunicação que estão aqui, tem uma grande audiência não apenas aqui em Itauá, mas também em Parambu, que é o outro município que acompanha a nossa 19ª zona, como também nos demais municípios da região. Então nós queremos desde já falar acerca dos preparativos do segundo turno das eleições, porque existe toda uma logística por trás da preparação de um pleito eleitoral e nesse segundo turno nós estamos na reta final da finalização dos procedimentos. Nós concluímos ontem a entrega do material das sessões eleitorais aos presidentes de mesa, na semana passada foi feita a cerimônia de preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno e o que resta agora é no sábado da eleição nós vamos fazer a entrega, distribuição das urnas nos locais de votação. E desde já eu quero aproveitar o espaço e fazer aqui um pedido a todas as pessoas que vão atuar como delegados de prédio, que são eleitores convocados para exercer a função de receber a urna na véspera do pleito, no sábado, e no dia essas pessoas repassam o presidente de sessão e depois, ao final da votação, recebem de voto para devolver a justiça eleitoral. Então nós queremos desde já salientar que é importante que todos os eleitores convocados, desde já estejam no local de votação, o delegado de prédio deve estar já no sábado próximo, a partir das seis e meia da manhã, para poder aguardar o recebimento das urnas eletrônicas, porque no sábado nós vamos estar aqui no cartório eleitoral a partir de seis horas da manhã, já fazendo aí a distribuição das urnas. E no primeiro turno, houve uma situação em alguns locais que quando chegava a equipe para entregar a urna, o delegado não estava presente. Então nós fazemos esse apelo, porque trata-se de uma convocação da justiça eleitoral, então nós reiteramos a necessidade de que todos os delegados de prédio, as pessoas que foram convocadas para essa função, estejam no local de votação, a partir de seis e meia da manhã do sábado, para poder receber a urna, para que não atrase a nossa logística, porque chega lá a equipe do apoio para entregar a urna na escola, o delegado não está presente naquele momento, aí acaba atrasando toda a rota, e acaba gerando toda uma situação desnecessária. Sr. Eder Lima, como é que vai funcionar a segurança? No primeiro turno nós tivemos a presença das forças de segurança, que veio com força total, e nesse segundo turno, já que é só para a presidente? Sim, no segundo turno nós vamos ter o mesmo esquema de segurança, o juiz eleitoral e o promotor eleitoral já têm mantido tratativa com os agentes de segurança envolvidos, com o delegado de polícia federal, os delegados de polícia civil, tanto de Itauá como de Parambu, também os comandantes da PM, comandantes das guardas civis municipais, então todos esses agentes estão envolvidos e vão atuar também no segundo turno, e lembrando que a nossa expectativa é que também a presença do Exército Nacional também esteja no segundo turno, já que o TRE renovou a requisição das Forças Armadas também para o segundo turno. Doutor, quem pode votar no segundo turno das eleições? Bem, o segundo turno, o eleitor que não tiver votado no primeiro, essa pergunta foi muito importante, porque diariamente a gente recebe aqui muitas dúvidas de eleitores questionando sobre esse assunto, o eleitor que não tiver votado no primeiro turno, ele pode votar normalmente no segundo turno, o fato do eleitor ter se ausentado no primeiro turno, isso não inserge, não demanda, não gera impedimento para que ele vote no segundo turno, então ele pode comparecer normalmente e votar, e lembrando que esse eleitor, mesmo assim ele deve fazer a justificativa da sua ausência, porque é muito comum que numa eleição presidencial, onde há dois turnos, às vezes o eleitor vota nenhum dos turnos, e aí acha que isso faz com que ele esteja quitte, mas cada turno é considerado uma eleição, então se o eleitor não tiver votado no primeiro turno, ele vota no segundo turno normalmente, porém ele tem até 60 dias depois da data do primeiro turno, para fazer a justificativa da sua ausência, e é preciso que ele faça para que ele não fique com nenhuma tendência no seu cadastro eleitoral. É possível fazer a justificativa do voto no próprio local de votação? Só se for um eleitor de outra cidade, porque o procedimento de justificativa é o seguinte, no dia da eleição o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral, por exemplo, o cara é eleitor de Tauá, no dia da eleição ele está lá em Parambuco, aí ele pode se dirigir a qualquer sessão eleitoral no dia da eleição e fazer a justificativa, mas se ele está aqui em Tauá, não é possível ele justificar estando na própria cidade onde vota, aí nesse caso se ele não tiver como votar no dia, ele tem até 60 dias, no caso o prazo para justificar no primeiro turno vai até 2 de dezembro e o do segundo turno vai até 30 de dezembro, e aí dentro desse prazo de 60 dias após o pleito, ele pode justificar tanto pela internet, lá no site do TRE tem uma aba lá de atendimento ao eleitor, e lá tem a opção de justificar, lá ele tanto pode fazer o preenchimento da justificativa online, como pode gerar um formulário para ele preencher em casa, como também ele pode justificar através do aplicativo do E-Título, como também ele pode vir pessoalmente aqui no cartório eleitoral, a gente funciona de segunda a sexta, de 8 às 14 horas ele vem, a gente entrega o formulário, orienta, ele preenche e também pode fazer a justificativa, lembrando que é preciso que o eleitor apresente algum comprovante, porque a justificativa que o eleitor encaminha depois do dia da eleição, elas são interessadas ao juiz eleitoral que vai apreciar o pedido e vai ver se há alguma comprovação do motivo, por exemplo, às vezes o eleitor informa que não votou por problema de saúde, mas não tem nenhum atestado médico, nenhum documento comprovando, então numa situação dessa, provavelmente será indeferida, porque é necessário que haja uma comprovação. Doutor Herder, Herder, acontece um fato novo nesse segundo turno, não na justiça eleitoral, mas aqui no estado do Ceará o transporte grátis que está acontecendo, deslocamento de todo para a intermunicipal e também na capital, e eu tenho recebido muitas perguntas quanto ao deslocamento de transporte para o interior, a gente sabe que a justiça eleitoral não disponibiliza transporte aqui no município de Itauá, agora, altera alguma coisa? Vai ter transporte de graça da cidade para alguma sede de Itauá? Não, no caso, não vai alterar em nada a situação do município de Itauá pelo seguinte motivo, porque existem duas situações em que é disponibilizado transporte público aos eleitores, a primeira é quando a justiça eleitoral requisita veículos de órgãos públicos e a própria justiça eleitoral, após fazer essa requisição, disponibiliza esses veículos para transportar eleitores em rotas pré-estabelecidas pela própria justiça eleitoral através de ato normativo do juiz eleitoral, no caso, uma portaria. Aqui na nossa 19ª zona, a gente não vai ter veículos requisitados pela justiça eleitoral para transporte de eleitores no município de Itauá, porque o município de Itauá, ele conta com local de votação em todos os distritos e localidades daqui da cidade. Então, nesse caso, a lei que regulamenta o transporte de eleitores, ela prevê uma exceção. Ela só determina que haja transporte de eleitores requisitado pela justiça eleitoral, se haver a situação de ocorrer algum distrito ou localidade que não tenha um local de votação, que não é o caso de Itauá. Já em Parambu, como há algumas localidades que não têm local de votação, vai haver o transporte de eleitores. No caso, foi publicada uma portaria ainda no primeiro turno, que é a portaria conjunta número 6-2022, de labra do juiz eleitoral doutor Francisco Ileito Bezerra Freire e do promotor eleitoral doutor Flávio Bezerra, que essa portaria, ela já estabelece os roteiros de transporte de eleitores lá em Parambu. E em relação à segunda situação de transporte de eleitores, é no caso onde há municípios que têm empresas concessionárias de serviço público que exploram o meio de transporte. São municípios de maior porte, como Fortaleza, Calcaia, Juazeira. E para esse município ocorreu essa situação aqui no segundo turno, que foi permitido que esses transportes aí, os concessionárias de serviço público, transportem gratuitamente os eleitores. Mas como não existe nenhuma empresa desse tipo aqui na nossa região, então não se aplica no nosso caso. Ô Éder, com relação à lei seca ou eventos que no dia que anteceda a eleição, portanto o sábado, o que está previsto? Continua da mesma forma do primeiro pleito, do primeiro turno? O que se pode falar em relação à lei seca? É, sobre a lei seca, permanecem as mesmas determinações do primeiro turno. No caso, a portaria conjunta número 3, 2022, também de labra do juiz e do Ministério Público, elas determinam que a partir da meia-noite do dia do segundo turno até às 19 horas, fica proibido a venda, o fornecimento e o consumo de bebidas alcoólicas. Então, da mesma forma que funcionou no primeiro turno, vai funcionar no segundo turno e lembrando que o comércio pode funcionar normalmente, só não é permitido o comércio de bebidas alcoólicas no dia da eleição. Movimento político pode? É, evento político, no dia da eleição... Não, no sábado é permitido manifestações como carreatas, motossiatas, então é permitido por lei. No caso desses eventos, eles devem ser comunicados previamente à autoridade policial para poder organizar a questão da segurança. Dentro da pergunta do companheiro Sampaio Moreira, com relação ao transporte, cada caso é um caso, tem muitos eleitores que votam aqui na sede e, aliás, que votam no interior e precisam ir para o interior, e os que votam no interior precisam vir votar aqui na sede. Como é que se procede, já que o transporte é gratuito, entre aspas? Nesse caso, é o seguinte, aqui em Itauá não vai ter nenhum tipo de transporte gratuito, somente em Parambu, então no caso do eleitor, aqui em Itauá ele tem que arcar com os custos para ele poder votar. Se o político quiser pagar o transporte, pode? Não, não é permitido por lei, porque a lei, ela proíbe o transporte de eleitores no dia da eleição em veículos não autorizados. A única exceção são aqueles veículos que a justiça eleitoral requisita, que é indevidamente credenciado e, nesses casos aí, de concessionário de serviço público. Então, no caso de uma pessoa, um político, por exemplo, que venha a transportar eleitores regularmente, havendo a denúncia, ele pode ser autuado em flagrante e responder pelo crime eleitoral. As únicas exceções previstas são aqueles veículos coletivos de linhas, de táxi, mototáxi, o veículo de uso individual do proprietário para o exercício do seu próprio voto e de membros da sua família e aqueles veículos de aluguel não atingido pela restrição imposta pela lei. Então, se houver transporte irregular de eleitores e havendo a denúncia e a constatação de que houve, aquela pessoa vai responder pelo crime eleitoral e lembrando o seguinte, que entrando aqui já no gancho da pergunta, a gente reforça a necessidade dos eleitores fazendo uma consulta prévia ao seu local de votação. Essa consulta, ele pode ir lá no site do TRE, logo no início tem lá no atendimento ao eleitor uma opção de consultar o local de votação. Quem tem o aplicativo E-Título, também tem lá indicando o colégio e a sessão em que aquela pessoa vota. E também a pessoa pode nos procurar aqui no cartório que a gente presta essa informação, porque no primeiro turno a gente teve muitas situações em que o eleitor foi para uma sessão e votava em outra. Isso em parte ocorreu por conta daquela situação que nós divulgamos, daquelas mudanças de sessões, por conta de alguns locais de votação que estavam em condições precárias e aí a gente teve que transferir para outro prédio dentro da mesma localidade. Teve também aquelas situações de mudança nos limites territoriais aqui de algumas localidades de Itauai e Parambu e ainda aquelas situações em que havia mais de uma sessão no prédio com poucos eleitores e elas foram juntadas para poder otimizar. E até eu me lembro que no dia, alguém da imprensa, eu não me lembro quem foi, que fez uma pergunta dizendo que alguns eleitores estavam se queixando e dizendo que foi feita a mudança da sessão sem que eles tivessem procurado para isso. Mas aí a gente quer esclarecer o seguinte, que tirando essas situações aí, em que a gente teve que tirar uma sessão de um prédio que estava aberto e colocar em outro e melhores condições, nos casos em que a lei nos forçou, porque um local de votação pertenceu a um município e passou a pertencer a outro, e nos casos dessas sessões aí, em que nós juntamos no mesmo prédio, tirando essas situações, nós jamais vamos tirar um eleitor de uma sessão sem que ele peça. Agora o que eu estive refletindo depois do pleito e me dei conta é que desde 2020 o eleitor pode requerer o seu título pela internet através do serviço do título net. Então muito provavelmente alguns eleitores fizeram essa solicitação do título net e depois acabaram esquecendo, porque nos últimos dias do prazo aqui do encerramento do cadastro eleitoral no início de maio, nós tivemos muitos requerimentos de pessoas pedindo mudança de local de votação, transferência, alistamento, tudo pela internet. E teve muitos desses eleitores que depois nos procuraram querendo saber onde é que votava, porque não lembrava mais onde tinha colocado. Fez pela internet e não lembrava. Então eu acredito que boa parte dessas situações se deveu a essa situação. Doutor, não sei se chegou ao conhecimento da justiça eleitoral, mas no primeiro turno a gente recebeu algumas informações de que por conta da questão da proibição de se levar o telefone celular para o local de votação, em algumas sessões no interior, presidentes de sessões se recusaram a receber o eleitor com o celular com o título net. Alguns não puderam votar e alguns até foram orientados a procurarem a justiça eleitoral, não sei se vieram. Mas em algumas urnas do interior ocorreu essa situação. O eleitor chegou com o título net na tela do celular e o presidente da sessão não aceitou que ele votasse. Bem, a gente não recebeu nenhuma informação nesse sentido, mas foi bom você ter trazido isso à baila, porque nós temos reforçado sempre junto aos presidentes. No treinamento que nós fizemos com todos os mesados presenciais, nós batemos muito nessa tecla de que a proibição é que o eleitor ingresse na cabine de votação levando o aparelho eletrônico, mas ele pode adentrar dentro do recinto da sessão com o aparelho e aí ele deixa o aparelho na mesa do presidente antes de ir votar. Então a gente reiteramos isso junto aos presidentes. Vamos reiterar novamente, através da equipe de apoio que passa o dia circulando nas sessões. A gente também tem um grupo de WhatsApp com todos os presidentes. Vamos reforçar esse ponto para que essa situação não ocorra, porque de fato não há nenhum problema do eleitor levar o celular com título net. Ele apenas tem que deixar na mesa do presidente antes de ingressar na cabine de votação. E até aproveito essa pergunta e esse ponto para reforçar também junto aos eleitores que evitem entrar com o celular na cabine de votação. porque após o primeiro turno chegou ao conhecimento de um eleitor aqui, de uma sessão de Itauá que fez uma postagem em rede social da tela da urna declarando quem tinha votado. Então essa situação chegou até a gente, nós diligenciamos, identificamos quem é o eleitor, qual foi a sessão, não vamos falar porque isso aí foi encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público abriu investigação na Polícia Federal, então a gente não pode adiantar dados por conta do sigilo. Mas essa situação que chegou ao nosso conhecimento está sendo apurada. O eleitor foi convocado ou adepou? Foi sim, o eleitor no caso, o Ministério Público encaminhou à Polícia Federal e com certeza ele vai ser intimado a depor na Polícia Federal e provavelmente vai responder pelo crime previsto na legislação eleitoral em relação a esse tipo de atitude. Então eu estou falando isso, não é para querer intimidar ninguém, é apenas para que a sociedade saiba que a gente está vigilante a essas ocorrências que chegaram ao nosso conhecimento, para que tanto as pessoas que trabalham na eleição, os mesários, os fiscais, tenham esse conhecimento de que as diretrizes da legislação eleitoral nós estamos cumprindo. Então nós reiteramos que o eleitor evite a qualquer custo de levar o aparelho eletrônico para a cabine de votação, porque se for constatado essa pessoa pode responder, como no caso desse eleitor que está respondendo e vai sofrer as consequências legais. Doutor Eder, até dentro desse mesmo assunto tem se difundido muito a situação do assédio eleitoral. A própria Procuradoria do Trabalho tem encaminhado através de circular comunicação, chamando a atenção de empresas, prefeituras e tudo mais, para evitar o assédio eleitoral. E muita gente sabe que nesse segundo turno isso está acontecendo com uma frequência muito grande ponta a ponta do país. E um instrumento que vai funcionar muito é o celular. O senhor já iniciou fazendo essa recomendação que foi feita no primeiro turno. Isso preocupa a justiça eleitoral nessa situação de assédio eleitoral, de alguém querer mostrar o seu voto, levar alguma prova para mostrar que votou no candidato A, candidato B? Sim, não se preocupa, porque é um flagrante de respeito à legislação eleitoral, ao que consta no próprio texto da Constituição, que garante que o voto seja sigiloso, que o sigilo do voto é um princípio inviolável da Constituição. Então, a gente está vigilante em relação a isso.